O que foi isso? Não sei, mas está acontecendo em toda a cidade. Olha! Isso não pode ser um acidente. Pessoal, olhem! Para o planador Coruja. Uau! Está tão escuro lá embaixo. Tenha cuidado, Corujita. Colete o máximo de pedras preciosas que puder. Você desbloqueará uma recompensa se conseguir pegar todas. Está feito. Todas as luzes da cidade estão apagadas. É, por isso? Perfeito. Agora é a hora da próxima etapa do meu plano malé. Muito bem! Muito bem! Bom trabalho! Colete o máximo de pedras preciosas que puder. Você desbloqueará uma recompensa se conseguir pegar todas. Bom trabalho! Não podemos deixar os drones do Romeu nos encontrarem. Antes, temos que encontrá-lo. Muito bem! Esses drones não são maravilhosos, Robô! Eles fazem tudo o que eu digo para fazer. Eu também faço tudo o que você me diz para fazer, mestre. Tudo bem, mas eles são novos. Esta fumaça é muito densa para atravessar voando. Superasas de coruja! Excelente! Agora posso finalmente continuar. O computador mostra um amuleto próximo. Não deixe de encontrá-lo. Continue coletando pedras preciosas. Você desbloqueará uma recompensa se conseguir pegar todas. Bom trabalho! Bom trabalho! Continue coletando pedras preciosas. Continue coletando pedras preciosas. Você desbloqueará uma recompensa se conseguir pegar todas. Vamos lá, lagartixo! Estou detectando um amuleto especial próximo. Fiquem atentos. 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 Oh não, vilões à frente Supercamuflagem de lagarto Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes Muito bem Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes Eu preciso da ajuda dos meus companheiros Essa parede é muito alta Use seu super pulo do gato para pular sobre ela Continue, precisamos pegar o Romeu Tchau Está indo muito rápido Eu não posso desse jeito O que devo fazer? Super velocidade de gato Para fazer um super pulo do gato Use o botão de pular uma vez E em seguida, use-o novamente no ar Há um amuleto perto de você Dê uma olhada Fim de trabalho Fim de trabalho Tchau E aí 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 Chega, Romeu. Para o que você está fazendo. Os PJ Pestinhas. Que surpresa. Mas eu não estou fazendo nada. Entenderam? É tudo o trabalho deles. Por parar nisso... Drones, ataque! Super Águas de Coruja. Se esforcem mais! Super Velocidade de Gato. Atenção, Lagartixo. Super Mucos de Lagarto! Penas de Coruja. Acabou, Romeu. Renda-se agora. Eu não teria tanta certeza, gatinho. Agora que os PJ Masks se foram, eu finalmente poderei dominar o mundo! P.J. Robô, você nos salvou. Sim. Eu não sei o que faríamos sem você. Obrigada, PJ Robô. Mas o Romeu ainda está em sua fábrica voadora. E não só ele. Olha só, galera. Garota Lunar e Ninja Noturno. Não conseguimos vencer o Romeu sozinho. O que vamos fazer? Eu vou dizer o que vamos fazer. Vamos tentar de novo. E não desistir. Para o Planador Coruja. É melhor estarmos preparados, pessoal. Todos os bandidos estarão esperando por nós desta vez. Eu sou muito mais rápido que você, Ninja Noturno. Isso é porque eu não posso morrer. Aposto que poderia vencê-lo em uma corrida de chão. Parem de brigar! Precisamos se levantando para que eu possa finalmente dominar o mundo! Quero dizer... Que possamos dominar o mundo, é claro! Muito bem! Muito bem! Muito bem! É isso aí! Vamos encontrar os bandidos antes que seja tarde demais! Para fazer um super pulo do gato, use o botão de pular uma vez e, em seguida, use-o novamente no ar. Não toque nisso, Ninja Noturno! É muito delicado! As antigas artesões são muito melhores do que todo esse... monte de parafuso! Nada é mais poderoso do que a Lua! Estude detectando uma luta especial próximo! Fiquem atentos! Bom trabalho! Bom trabalho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom trabalho! Está indo muito rápido. Eu não posso desse jeito. O que devo fazer? Super velocidade de gato! Boa! Super velocidade de gato! Use o botão de pular uma vez e, em seguida, use-o novamente no ar. Boa! É a sua vez, Corujita! Bom trabalho! O caminho termina aqui. A menos que eu possa tirar isso do caminho. Superbuncles de lagarto! Obrigada! Muito bem! Bom trabalho! Há um amuleto perto de você. Dê uma olhada! Com trabalho! Com trabalho! Vamos lá, lagartixo! Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes. O computador mostra um amuleto próximo. Não deixe de encontrá-lo. Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes. Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes. Há muita fumaça? Eu não posso ir por aqui! Superasas de coruja! Obrigado! Bom trabalho! Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes. Continuem! Precisamos pegar o Romeo! Os PJ Masks! Vocês novamente! Você pois disse que tinha cuidado deles, Romeo? Eu pensei que tinha! Não importa! Os drones vão acabar com eles! Super velocidade de gato! Eles não parecem acabados! Romeo! Angelinos! Ataquem! Superasas de coruja! Ah, vocês todos são uns inúteis! Tudo bem! Eu cuido disso! Super escudos de lagarto! Aí! Seus PJ bestinhas! Estamos tão perto de conquistar a cidade! Não vou deixar nos impedirem agora! PJ Masks! Agora! Conseguimos! Vencemos todos eles! Bom trabalho, pessoal! Ninguém vai tomar a cidade enquanto estivermos aqui! PJ Masks! Vamos comemorar a vitória! Por que hoje à noite? O dia, só de novo! De novo! No erro! No erro! Não!